Comigo não tem crise, todo dia rola festa Tem vida mais barata, mas não presta E se não tem dinheiro, pode vir que a gente empresta Tem vida mais barata, mas não presta Não presta, não presta Tem vida mais barata, mas não presta Não presta, não presta Tem vida mais barata, mas não presta E vale! A Tissou e a Lana Toquei o meu chevette num carro de verdade Agora eu tiro onda da cidade Eu gasto tudo mesmo, eu invisto no prazer Não vou guardar pra quando eu envelhecer A Aninha, a Carolzinha, a Júlia e a Pathy Já confirmaram a festa no Iade A Amanda, a Fernanda, a Juliana e a Tati Pedirão se tem bebida à vontade Comigo não tem crise, todo dia rola festa Tem vida mais barata, mas não presta E se não tem dinheiro, pode vir que a gente empresta Tem vida mais barata, mas não presta Comigo não tem crise, todo dia rola festa Tem vida mais barata, mas não presta E se não tem dinheiro, pode vir que a gente empresta Tem vida mais barata, mas não presta Não presta, não presta Tem vida mais barata, mas não presta Não presta, não presta Tem vida mais barata, mas não presta E vale! A Tissou e a Lana Toquei o meu chevette num carro de verdade Agora eu tiro onda da cidade Eu gasto tudo mesmo, eu invisto no prazer Não vou guardar pra quando eu envelhecer A Aninha, a Carolzinha, a Júlia e a Pathy Já confirmaram a festa no Iate A Amanda, a Fernanda, a Juliana e a Tati Pedirão se tem bebida à vontade Comigo não tem crise, todo dia rola festa Tem vida mais barata, mas não presta E se não tem dinheiro, pode vir que a gente empresta Tem vida mais barata, mas não presta Comigo não tem crise, todo dia rola festa Tem vida mais barata, mas não presta E se não tem dinheiro, pode vir que a gente empresta Tem vida mais barata, mas não presta Não presta, não presta Tem vida mais barata, mas não presta Não presta, não presta Tem vida mais barata, mas não presta Não presta, não presta E se não presta Tem vida mais barata, mas não presta Tem vida mais barata, mas não presta